Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje tá saindo meio tarde né, porque o dia de hoje foi muito corrido A começar, pelo que eu peguei sim a placa do Youtube, a placa de 100 mil inscritos galera Sim, eu tive que ir lá longe e pegar, porque quando o distribuidor, o carteiro veio aqui entregar Eu não tava em casa, então eu tive que ir lá no centro, lá da UPS e pegar E é muito longe cara, então eu não tive tempo pra fazer vídeo pra vocês Então eu tô gravando esse vídeo às 6 horas da noite E eu tenho certeza que mesmo assim vocês vão ver né galera Porque vocês sempre estão marcando presença, já deixa o seu like também Se inscreve no canal, estou muito feliz porque eu já gravei o unboxing Eu já gravei o especial de 100 mil inscritos, então eu vou editar, fazer uma edição bem top Pra soltar pra vocês, eu já estou aqui com ela aberta, já presa na minha parede Mano, eu tô muito feliz cara, então bora lá pro vídeo mano Deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo meio de chuva galera Porque tá chovendo muito aqui e eu não sei se vai sair do microfone Pelo microfone ser condensador, então eu não sei se vai pegar com muito impacto Mas se vocês estiverem ouvindo um barulho de chuva, é exatamente por isso E hoje nós falaremos pessoal sobre as ligas que foram liberadas As principais ligas que foram liberadas do FIFA 20 Que demonstram se já algumas coisas, algumas ligas que estarão presentes no game E outras coisas que também não estarão Sim, são coisas muito importantes E também nós analisaremos as novas capas do PES e também do FIFA 20 galera Porque foram liberadas todas as edições do FIFA 20 Também foi liberada a capa global do PES 2020 Ou seja, foi liberada a edição do FIFA 20, a edição 8th edition Se eu não me engano também é a edição standard do PES Foi liberada a edição global Como vocês sabem, são vários garotos propagandas Tem um da Juventus, tem uma capa também do Bayern de Munique Uma do Manchester e também uma do Barcelona Então o que eles fizeram? Eles mesclaram as quatro equipes E eu sinceramente o curti pra caramba a capa Mas antes de vermos as capas pessoal Vamos analisar as ligas que foram liberadas oficialmente pela EA Sports Sim galera, aqui já mostram algumas coisas assim Alguns indicativos de ligas que terão E também de ligas que não estarão no game Então o que que isso importa pessoal? Porque a EA Sports sim, divulgou uma foto com as principais ligas e licenças do FIFA 20 Reparem pessoal, que uma coisa aqui se percebe É vocês analisarem essa foto Que não tem presente a Libertadores Ou seja, essa imagem é oficial pessoal, não é fake Que temos lá presentes A UEFA Europa League, a Champions League, a Supercopa da UEFA E não tem a Libertadores Isso só pode indicar duas coisas Ou que não terá Libertadores no FIFA Ou que quem sabe eles estão esperando pra fazer um anúncio melhor Um anúncio mais oficial Um anúncio com um trailer, um teaser Que vai assim dar mais um impacto na galera Do que soltarem uma imagem por exemplo Mas, fato é que não temos a Libertadores aí presente Então até o momento não teremos a Libertadores no FIFA 20 Agora vamos esperar pra ver se eles soltam algum trailer, algum teaser anunciando isso E também pessoal, não dá pra ver a Liga Nos Que é a Liga de Portugal Então talvez, quem sabe isso demonstre sim Que a Konami possa ter assinado um contrato de exclusividade com a Liga Não Felizmente teremos a Liga presente em ambos os jogos Estará presente no FIFA 20 e também no PES 2020 Teremos a Liga Portuguesa presente em ambos os jogos Porém, a EA Sports não fez questão nenhuma de destacar a Liga Portuguesa nessa imagem Mas sim, a Liga Portuguesa estará presente no FIFA E outra coisa que também podemos perceber pessoal Que a Liga Série A Campeonatos, troféus, placares Estarão sim presentes no FIFA Como vocês estão vendo ali abaixo da La Liga Assim, bem no canto direito da imagem Vocês estão viram lá presente o logo da Série A Então pelo que parece pessoal A Konami e a EA Sports farão uma licença compartilhada desse torneio Que é outro torneio também Outra Liga na Real Que já está confirmada vir no PES 2020 Então sim, terá licença compartilhada Porém pessoal, outra coisa que eu tenho que destacar pra vocês Que sim, a Liga B pessoal Que é a segunda divisão da Liga Italiana Será exclusiva do Pro Evolution Soccer 2020 Segundo a matéria do site calciotoday.it Se eles confirmaram pessoal Que a Liga Italiana 2ª divisão Estará exclusivamente no PES 2020 Não estará presente no FIFA E isso é uma ótima notícia A própria Konami já confirmou sim De que teria a 2ª divisão italiana Porém não falou nada Se seria licenciado ou genérico Agora sim, temos muitas confirmações A Liga Italiana Série A De forma bem direta Já foi confirmada pela EA Sports Também pela Konami Pelo que parece também Teremos a 2ª divisão da Liga Italiana Presente no PES 2020 Isso é bem legal né pessoal Porque sim, eu mostrei essa imagem pra vocês Nas outras ligas Não é nenhuma surpresa né pessoal Se tratou mais Da Libertadores Que não está presente nessa imagem Então será que teremos a Libertadores No FIFA 20? O que você acha? Você acha que isso só possa ser Alguma coisa que não significa muita coisa? Ou você acha que eles estão esperando Pra fazer o anúncio oficial Através de um teaser Ou algo do tipo? Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Outra coisa que eu também quero mostrar pra vocês Pessoal São os requisitos mínimos Para rodar o PES 2020 No seu computador Se isso ainda não havia sido liberado anteriormente Então sim pessoal Eu trago pra vocês Que vocês estão vendo Todas as especificações Na tela de vocês Eu não vou explicar um por um Mas isso é o que vocês precisam ter No mínimo Sim, se você tiver algo superior disso Você vai rodar o PES 2020 Sem problema nenhum Eu não sei se isso Vai sim render um jogo Sem lags e tal Um jogo sem travação Mas esses são os requisitos mínimos Pro PES 2020 Poder rodar no seu PC Então se vocês não tiverem Se vocês forem rodar o PES 2020 No seu PC E não tiver alguma dessas especificações Trate de fazer um upgrade No seu PC Eu acho que eu não tenho A maioria delas Pelo menos pessoal Mas como eu vou jogar Pelo Playstation 4 Eu não vou sofrer com isso Então sim Fica ligado que esses são os requisitos De PC Pra vocês puderem sim Rodar o PES 2020 Eu não vou explicar Caso você queira ver melhor Daí um pause aí na sua tela E leia tudo com mais atenção E agora sobre as capas Vamos começar a falar Sobre a capa do FIFA 20 Sim, a edição estándar Terá como a sua frente Como o seu garoto propaganda E Embaixador Master Sim, o Eden Hazard Grande destaque sim Do Real Madrid Nova contratação aliás Né pessoal Que como nós já sabemos A própria EA Sports Já tinha se pronunciado oficialmente Falando que não seria O Neymar Junior Presente na capa do game Então sim Muitas especulações Começaram a falar O Van Dijk Falaram que também teria Outro jogador Mas não Será o Eden Hazard Também foi liberado Uma versão do Van Dijk Mas eu acho que não será Uma versão Master Acho que será Uma versão especial Essa edição que vocês estão vendo Na tela também Do Van Dijk né pessoal Do Van Dijk Como você quiser chamar Mas sim outra capa Muito bonita também Que será uma das capas De PES 2020 Porém acredito que Seu garoto propaganda Master será sim E ainda permanecerá Não permanecerá Mas entrará sim No lugar de Neymar De Bala Sim, o Eden Hazard E eles também liberaram Pessoal outra imagem Que terá a imagem Do FIFA 20 Ultimate Edition Que sim Aquela edição Com um pouco mais de upgrade Que terá à sua frente sim O Zinedine Zidane Isso já mostra algumas coisas Também pessoal Que teremos o Zinedine Zidane Como Legend para o FIFA 20 Isso é muito legal E muito interessante Teremos Zidane Como lenda para o game Sim, para nós rodarmos No Ultimate Team E isso é bem legal Muito bacana Uma grande lenda Que havia sido também especulado Chegar ao PES Ele estará sim Está confirmadíssimo Chegar no FIFA 20 Não só como lenda Mas também como garoto propaganda E agora eu mostro para vocês Pessoal a imagem sim Da nova capa Do Pro Evolution Soccer Que terá na sua frente O Scott Também temos o Gnabry Pidjanic E também Lionel Messi Essa sim é a capa mundial Dele A capa global Tem sim Se você preferir É claro Comprar no PES 2020 Alguma das versões Tipo na versão do Pidjanic Na versão do Messi Você também tem a opção Mas a capa global mesmo A capa principal Que será sim O anúncio oficial do jogo É essa sim Que é dividida em 4 partes Entre esses 4 jogadores Eu achei bem legal Eu curti pra caramba Eu vi muitas pessoas Que não curtiram Mas eu achei que ficou muito bonita Ficou bem moderno O design bem rico Né pessoal Uma capa bem bonita Parece um jogo de videogame Que te atrai Mano tu olha para essa capa E tu fala Não velho Eu quero jogar esse jogo Mas eu quero jogar esse jogo Mas sim Eu curti pra caramba Essa tela Eu vi muitas pessoas Que não curtiram Deixa aqui nos comentários Se você curtiu Eu achei ela bem bonita E bem bacana Bom pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Eu tentei fazer ao máximo Tentei fazer muito rápido Pra soltar ainda hoje Pra vocês Tentei fazer uma edição Um pouco simples e tal Porque eu tô gravando esse vídeo Já quase 7 horas da noite Né mano E como eu me comprometi A trazer vídeos todos os dias Eu vou sim tentar Fazer um vídeo um pouco mais simples Pra pelo menos soltar conteúdo Pra vocês Beleza? Bom pessoal Ficando por aqui Deixa o seu like Também se inscreve no canal Pra não perder as próximas informações Até a próxima E falou Música 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 Música